O que são áreas de escape? Esse é, de longe, um dos temas que a gente mais gosta. As áreas de escape da artéria estão aí desde 2011 e ao todo são três. Duas na BR-376 Paraná, nos quilômetros 667 e 671, e uma na pista sul da BR-116 São Paulo, no quilômetro 353. Para quem ainda não conhece, as áreas estão em descidas de serras e são um recurso extra de segurança para veículos pesados, caminhões, carretas e ônibus. Imagina só, você é um caminhoneiro que saiu de Santos, em São Paulo, e vai até Imbituba, em Santa Catarina. Chegando na Serra do Mar, por algum motivo, o caminhão apresentou problemas no motor e os freios não estão parando o veículo, que vai ganhando mais velocidade na descida. Aí você entra numa área de escape. As rodas do caminhão afundam na caixa de sinazita, parando em poucos metros. E se precisasse, no final ainda tinham alguns obstáculos a mais, como galões de água e um muro. Ministério, e como os veículos são tirados das caixas? Se você pensou isso, a gente responde. Eles podem ser içados com cabos de aço por caminhões guindaste, mas lá no quilômetro 667 da BR-376 tem um mecanismo legal. Duas pontes rolantes que removem veículos com até 70 toneladas. Elas reduzem o tempo da retirada, já que esse trecho é bastante delicado. Até hoje, as áreas já salvaram mais de 830 vidas. Valeu, Arteres! E até o próximo Transportes Explica!